A vereadora William, nesse momento, a gente teve várias vezes no programa do Jô falando com um minutinho aqui para a gente poder ir lá no programa. É olímpica? É olímpica mesmo? Corrida de bananeira? Está o Michael Kelly mandando um alô para a galera da bananeira. Bananeira, bananeiros ou bananeiristas? Bananeiristas do Brasil, ó. Acredite que o negócio é show de bola, valeu. Na porta da Câmara Municipal, o Bananeirodromo é nosso. Nós vamos fazer o Bananeirodromo funcionar, recorde absoluto. Correr com o pé, todo mundo corre com a mão. É, com a mão nunca vi. Hoje, ó, tem 85 anos. É a primeira vez que eu vi correr com a mão. Gostou então, Valrúcio? Amei. O Flávio Bananeiro, né? É do Bananeirodromo. Com certeza eu acho que isso é de grande valia para o nosso município. Tem que ter na cidade? Tem que ter, com certeza. É mais um atrativo da cidade. É um esporte nascido em São Lourenço. Com certeza eu acho que o que for para divulgar o nome de São Lourenço. Só não na mídia nacional. Quanto na mídia internacional, é de grande valia para o nosso município. Bom, o que você acabou de ver foi a reportagem sobre a corrida de bananeira em Minas Gerais. Agora... E eu acredito que aqui em São Lourenço a gente tem grande chance de ter o Bananeirodromo, né? E principalmente sendo aqui, no gramado da prefeitura, onde todo mundo caminha, todo mundo pratica esporte. Vai ser um barato aqui para São Lourenço. Mas é o maior orgulho para nós saber que, de repente, a raiz do que começou aqui, o pé está plantado aqui. Só que a bananeira vai expandir. Isso para nós seria de uma grande vantagem, de uma grande alegria aqui. De renome até internacional para a nossa São Lourenço. São Lourenço pode ser, sim, a sede do primeiro Bananeirodromo do mundo. Eu acredito que é uma forma de esporte. Toda forma de esporte que seja incentivando a questão saindo fora do mundo das drogas, das bebidas e de outros vícios por aí. A gente tem que ser bem visto. Então, eu acredito e eu apoio esse momento, eu apoio esse esporte. Que ele possa crescer e vir daqui de São Lourenço para o mundo. Estamos aqui em São Lourenço, capital mundial das águas e agora também capital mundial do primeiro esporte olímpico da América do Sul. Como é que é mesmo o nome, Carlinhos? Naneirodromo. Bom, o que você acabou de ver foi a reportagem sobre a corrida de bananeira em Minas Gerais. Agora... Já perdeu, agora não tem mais jeito. 2017, está plantando muito, vai andar 100 metros? Ah, vou andar 200 metros. Você sabe que quando eu nasci, já nasci, eu vim de uma banana, né? É lógico, a banana está ali, no bom sentido, né? Não é isso, no bom sentido. Eu sou conhecido lá em Belo Horizonte como Rafael Bananeira também. Faz tempo? Vou mostrar para vocês lá na época como é que eu sou bom na banana. É mesmo, uns 500 metros, está fácil? Fácil? 500 metros de bananeira. 2016, vamos torcer, fazer uma força mental para que isso aconteça, se realize e você planta todas as bananeiras para você. E a música lá, olha a banana, olha o bananeiro. E a música lá, olha o bananeira, 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 olha o bananeira,